A equipe da Força Tática, comandada pelo Sargento Ericeira, apresentou na delegacia, na noite deste sábado, um menor de idade. Ele estava na Rua da Liberdade, bairro Novo Bacabal. Com ele, a polícia encontrou quatro papelotes de cocaína e a quantia de 140 reais. Esse material foi encontrado contigo? O que tem que ter em relação a isso aí? Cocaína. Já tinha vendido quantas? A gente intensificou novamente as rondas no bairro Novo Bacabal e, novamente, na Rua da Liberdade, a gente conseguiu pegar mais um indivíduo vendendo drogas. Dessa vez foi um menor, aprendemos um menor com as siglas MRT. Ele estava vendendo cocaína, nos afirmou que tinha 11 papelotes de cocaína, sendo que já tinham vendido 7, ainda restaram 7. Perguntamos sobre quem tinha repassado essa droga para ele, ele negou, disse que não conhecia a pessoa, então, assim, fizemos a prisão dele. No caso, a apreensão do menor. Realmente confirma que estava comercializando o produto? Sim, sim. Ele não negou nenhum momento, disse que a droga é dele, ele comprou essa droga para poder revender, porque estava sem trabalho. É até comum a gente ver essa situação, menores envolvidos com drogas, até porque a gente sabe que existe aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que acaba dando uma certa facilidade para esses infratores. É, realmente, e também os próprios traficantes, os maiores traficantes, eles repassam essas drogas para os menores, porque sabem que essa questão de eles serem menores, não vão responder não como crime, sim como infração penal. A prova de que ele estava realmente comercializando, que uma quantidade de dinheiro também foi encontrado, né? Sim, foi encontrado com ele 140 reais, que também ele confirmou, que era da venda da droga, e mais 4 papelotes de cocaína. Sim, foi encontrado com ele 14 mil, que era da droga, e mais 4 papelotes de cocaína.